Pescadores, marisqueiras e moradores de Salvara mantêm a tradição da chegança dos marulhos no Recôncavo Baiano. É uma festa linda, hein? As cantorias do grupo contam a história de uma marinha de guerra que participou da luta pela independência da Bahia, protegendo a Bahia e todos os santos contra os invasores. Vamos ver agora na reportagem de Gabriel Nascimento e Raimundo Carvalho. Vamos conferir então. Todo ano a história passa pela janela de casa em Salvara. Tem sido assim por uma década. Dona Ilda é de Salvador e pela primeira vez esteve entre os marujos. Viemos justamente para ver essa beleza, para ver o folclore, para ver a terra, para ver tudo de bela aqui, né? Muito lindo. Chega lá. Estou arrepiada. Pude perceber o valor e a importância da contribuição para a nossa independência da Bahia. É parte histórica, tem muita cultura, é um encontro cultural. 16 grupos pisgaram os olhares de nativos e visitantes, enquanto o som de pandeiros e flautas ecoava pelos quatro cantos do distrito de Santo Amaro. Festejo marcado pelo encontro de gerações. É uma satisfação poder sair de casa com ele, fazendo aquele mesmo movimento que meu pai, o avô dele fez durante muitos anos na chegança. Eduardo trouxe o filho, Anthony, de quatro anos. O principal fato de trazer ele para presenciar isso é que ele entenda e compreenda profundamente a cultura que tem aqui no município, para que ele possa fincar as raízes dele e, quem sabe, no futuro poder participar também. No cortejo, de um quilômetro pelas ruas da cidade, a representação de árduas batalhas travadas em solo brasileiro, entre elas, a de mouros e cristãos, no extremo sul da Bahia, há mais de 200 anos. E a gente trava essa guerra, lá em Caravelas é 19 e 20. Quando chega no dia 20, mais ou menos às 17 horas, é onde o encerramento da festa e os cristãos conseguem batizar a gente e a gente deixa de ser pagão. Estamos nessa articulação pela manutenção e sobrevivência dessas manifestações, que naquela unidade, em 2013, nós começamos com oito grupos e agora, depois de 11 anos, nós estamos aí numa articulação aqui na Bahia, com 23 grupos e uma articulação nacional com o grupo de Minas Gerais, de Sergipe, de Alagoas, agora, esse ano, indicando o processo de patrimonialização nacional. Do alto de seus 80 anos, Dona Bete, como é conhecida, fez usa as heroínas. A chegança dos homens estava para acabar e aí o rapaz que fazia a chegança dos homens, disse, mulher não faz chegança, mulher fazia samba de roda e terno de reis, eu disse, eu vou fazer a chegança de mulher. E hoje o fôlego não falta. Ele, e aí fiquei, eu não me falta, não falta fôlego, não falta nada. Bacana, maravilhosadas e chegança. Dona Bete é retada, não come regra de ninguém. Um beijo a todo o pessoal de Salbara. Viva as culturas, todas elas, tá bom? Viva as culturas, todas elas, tá bom?